Música É isso aí meu, muito bom dia meus amigos, muito bom dia minhas amigas, bom dia criançada Sejam bem-vindos, segunda-feira maravilhosa com mais um mensagem do dia Eu por aqui, a Clício Costa, cidade de Uberaba, Minas Gerais Esse vai ser no estúdio da TV Show, cidade de Uberaba, tá bom? Sejam bem-vindos, segunda-feira maravilhosa, uma ótima semana para você, onde você estiver Aquele abraço do Aglício Costa E hoje, a mensagem do dia tem o oferecimento do Beirute Lanches Pastéis Macarral na Chapa Tudo de bom lá, tá bom? Se quer ficar aí, é o final de semana de férias do fogão Vá direto para o Beirute Lanches Macarral na Chapas e Pastéis Lá tem pastel, ó, desse tamanho assim, grande demais, viu? E o preço é bem contra, com certeza, viu? Tem macarrão na chapa, tem aquele lanche, tem gestudo Tem tudo para você e sua família Leva seus amigos, leva sua esposa, sua mãe, seu tio Ah, quem você quiser, sua namorada, seus amigos Sejam bem-vindos ao Beirute Lanches Pastéis Macarral na Chapa Sabe onde fica? Bem na esquina ali da pracinha do Costa Telezum, cidade de Uberaba, Minas Gerais Chega lá e fala com o meu amigo Jovem, minha amiga Patrícia Vai atender vocês com carinho, com certeza, não é isso? Beirute é aberto de terça-feira a domingo É isso aí, aberto a partir das 18 horas Beirute Lanches Macarral na Chapas e Pastéis Com certeza o melhor de Uberaba E é o seguinte, a mensagem de hoje é exatamente assim Tem dia que a gente põe vírgula Tem dia que a gente colocamos reticência Tem dia que a gente colocamos ponto final E tem dia que a gente temos a necessidade de virar a página e começar tudo de novo Então, se está com problema aí, vira a página, começa tudo de novo Segunda-feira maravilhosa, cidade de Uberaba Com certeza, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês Continue ligado com a gente Compartilhe a mensagem do dia Manda para seus amigos, sua esposa, sua namorada Para quem você quiser Para todo o Brasil A Gris de Costa, começar de um dia, volto amanhã Aquele beijo, ótima semana para você A casa é nossa, mas a festa é sua Até amanhã!